Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. Rezaremos a novena em honra a São José, Pai Virginal de Nosso Senhor. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido ao glorioso patriarca da Sagrada Família e fosse por ele desamparado. Coloque sua intenção e vamos rezar com confiança, pedindo socorro e a intercessão de São José para os nossos impossíveis. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se possível, prepare o seu oratório com uma estampa, uma foto, uma imagem de São José, sua vela benta e vamos rezar confiando a São José as nossas causas. Vamos rezar a oração para todos os dias. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que todo poder, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família, que jamais houve. Sede, nós vos pedimos, o Pai protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Quarto dia da novena. São José, exemplo de fidelidade. Fidelíssimo São José, que nos deixes tão belo exemplo no fiel cumprimento de vossos deveres, de protetor da Santíssima Virgem e de Pai Nutrício do Redentor. Rogo-vos, me obtenhais a graça de imitar o vosso exemplo, na fidelidade a todos os deveres do meu estado de vida. Ajudai-me a ser fiel nas coisas pequenas, para o ser também nas grandes. Alcançai esta mesma graça para todos os que me são caros nesta vida, a fim de chegarmos a gozar no céu o prêmio prometido, aos que forem fiéis até a morte. Amém. Rogai por nós, São José, exemplo de fidelidade, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oração. Ó Deus, que por inefável providência, vos dignastes escolher o bem-aventurado São José, para esposos de vossa Mãe Santíssima, concedemos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos nos consagrar a São José, para que ele cuide de nós, nos proteja e nos defenda. Oremos. Ó glorioso São José, patriarca e padroeiro da igreja, ó castíssimo esposo da Virgem Mãe de Deus, ó guardião e pai adotivo do Verbo Encarnado, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santíssima Virgem Maria, de nossos anjos da guarda e de toda a corte celeste, nós hoje vos escolhemos como pai, guardião e protetor, imitando a Jesus e Maria. Queremos hoje nos consagrar a vós, debaixo de vossa proteção, colocamos nosso apostolado, nossas famílias e tudo aquilo que somos e temos. Recebei-nos de corpo e alma, zelai pelo nosso crescimento espiritual e por todos os nossos bens interiores e exteriores. Ó bondoso São José, a quem Deus constituiu como chefe da Sagrada Família, aceitai-nos em vossa casa, por vossas mãos e pelas mãos da Virgem Maria. Concedei que possamos estar sempre unidos a Jesus para servi-lo fielmente todos os dias de nossa vida. Ó guardião bendito e majestoso protetor, não permitais que sejamos abandonados em nossas necessidades, mas acolhei-nos como servos inúteis e membros de vossa Sagrada Família. Ó clementíssimo São José, concedei-nos tempos de paz e de saúde para que em tudo possamos realizar a vontade de Deus. Livrai-nos dos castigos que merecemos, protegei-nos dos males que padecemos. Ó São José, terror dos demônios, aumentai em nós a virtude, protegei-nos do maligno e socorrei-nos na hora da tentação. E dai-nos na hora da morte, assisti-nos por Jesus e Maria, nos unir a vós na felicidade eterna, para o louvor e para a glória da Santíssima Trindade. Amém. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades e curta este vídeo para que a evangelização alcance mais corações. Rezaremos o Terço de São José, entregando as nossas dificuldades, os nossos impossíveis, as nossas enfermidades, as pessoas que trazemos ao nosso coração, a nossa família, os nossos filhos, tudo aquilo que temos e somos, apresentamos, confiando na intercessão de São José. Nas contas grandes, nós vamos dizer, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu anjo do Senhor? Valei-me, São José. E nas contas pequenas, vamos dizer, valei-me, São José. Iniciemos. Primeira dezena, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Segunda dezena, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Terceira dezena, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. Quarta dezena, meu glorioso São José, Nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu anjo do Senhor? Valei-me, São José! São José, valei-me, São José, valei-me, São José! São José, valei-me, São José, valei-me, Oferecimento A voz glorioso São José, ofereço este terço em louvor e glória de Jesus e Maria, para que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e alegria, em todos os meus trabalhos e tribulações, principalmente na hora da agonia. Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio, para que me alcanceis a graça que tanto desejo. Fala em meu favor, advogai a minha causa no céu e na terra, alegrai a minha alma para a honra de Jesus, de Maria e vossa. Amém. São José, valei-nos, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.